Olha, todos sabem que o álcool e direção não combinam e que, por diversas vezes, resultam em quê? Acidentes graves com mortes. Tudo isso vem causando preocupação por parte de autoridades que estão intensificando agora a conscientização da população sobre os riscos. O detalhe, gente, é que no ano de 2023, também conhecido por ano passado, das mortes registradas aqui em Santa Catarina, no trânsito, 16 delas foram mortes provocadas por motoristas embriagados no nosso estado. É um número alarmante. O Kaique Guedes e o Ramon Kaminski prepararam uma reportagem especial para a gente. Vamos ver. Eu costumo dizer que eu sobrevivi, mas eu não vivo. Eu acredito, assim, que uma pessoa que tinha a liberdade que eu tinha... Eu sou farmacêutica. Eu tinha uma farmácia. Eu trabalhava, eu acordava às seis da manhã, eu levantava da minha cama. Eu ia no banheiro, eu lavava meu rosto e eu fazia xixi. Hoje eu nem isso eu posso. Eu dependo de alguém para poder fazer xixi. Sabe, a dor, ela é uma coisa que te castiga, ela te... Acaba com a tua vida. Eu não tenho lazer, eu não tenho... Eu não tenho felicidade. Eu não sei o que é rir faz muito tempo. Eu não sei o que é ser feliz. Motoristas bêbados foram responsáveis por colisões que forçaram a Elaine e o Rodinei a reescreverem completamente duas histórias de vida. Só que agora, com sequelas irreversíveis e muitos desafios. O cara que fez isso comigo está impune. Eu não consigo admitir que nem a carteira de motorista dele foi tirada. Ele está aí vivendo normalmente, dirigindo normalmente. E eu presa numa cadeira de rodas. Como ele fez isso comigo, eu acredito que ele pode fazer isso com outras pessoas também. Porque hoje ele já está dirigindo, sabe, ele está solto. Só em 2023, só em rodovias federais e só em Santa Catarina, 599 acidentes foram causados por condutores embriagados. 456 pessoas ficaram feridas. 16 perderam a vida. E a história quase sempre se repete. Quase sempre é homem, quase sempre se divertindo no final de semana. E que, por orgulho, teima em voltar para casa embriagado. Não admite que o álcool pode afetar os sentidos dele. O Brasil tem uma política de tolerância zero desde 2012, quando o assunto é álcool e direção. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigia sob influência de álcool em fração gravíssima. Com multa de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A punição é a mesma para quem se recusa a fazer o teste do bafômetro. O motorista embriagado perde totalmente as condições de ser um bom motorista. Ele pode ficar violento, impulsivo, ou ao contrário, pode ficar deprimido. Enfim, ele é um perigo ambulante, é um acidente iminente, que pode envolver não só a vida dele, mas a vida de outras pessoas, terceiros inocentes, e algo que pode ser facilmente evitado. Então, só que eu estou aqui lutando para conscientizar as pessoas de que bebida destrói vidas, destrói famílias. Eu não tenho mais vida, não consigo mais viver. A minha vaidade foi tirada, a minha liberdade foi tirada. Eu só sei é sofrer. Eu não tenho mais vida. Infelizmente, foi o que sobrou da minha vida, sabe? Dor e sofrimento.